E fala aí galera que tá falando com a Lucas Play galera hoje eu tô trazendo uma dúvida que vocês aqui de GTA 5 beleza e hoje eu tô trazendo um vídeo de mitados aqui para vocês tá bom primeira vez então bora começar ali perto tem uma rampinha e vamos tentar fazer uma montagem hoje galera vamos tentar Edição coloca a musiquinha de fundo aí então né essa daqui foi um pouco mais fácil porque é uma rampinha de nada beleza agora vamos tentar a rampinha de alta ali galera já agora vamos para a próxima rampa ali no fundo e bora acelerar Edição coloca a próxima musiquinha de fundo 1,2,3,1,0... Se vocês querem que eu trago mais Deixa aí o like Se inscreva no canal, beleza galera? Ativa o sininho pra receber todos os vídeos Todos os vídeos novos, beleza? Ih, eu falei, ó Vamos tentar descer Limitade, limitade Oh, boa Espero que a edição tenha colocado aí A musiquinha de fundo Olha aí, ficou um pouco quebrado o carro Mas, olha a pena, vocês viram a limitade aí galera? Bora, ó Cai em cima, mas consegui cair em pé Ali em cima do Guarda-sol ali, beleza? Então, bora pra nossa próxima mitagem Galera Agora eu vou pegar minha motinha Beleza? Minha motinha bem irada E eu vou tentar subir a escada Com essa moto aqui Vou tentar subir a escada Tá vendo ali no finalzinho? Eu vou tentar dar uma empinada E atravessar pro outro lado, beleza galera? Então, bora lá É um, é dois, é três e... Já! Ai, tomara que eu consigo, adeus, como é que ele? Tomara que eu consigo, então, né? É, acho que é melhor dar uma empinada antes, né? Melhor dar uma empinada antes, mas... Se a gente perder, a gente pode conseguir de novo, beleza? A gente pode perder, pode fazer qualquer coisa Mas o importante é sempre tentar e tentar, beleza? Então, bora aqui Bora pensar de novo, galera A vida é assim Bora lá, de novo É um É melhor dar uma empinada É um É dois É três E... Já! Eu vou conseguir dar uma empinada aí Boa, moleque! Isso que é, isso que é, isso que é É o Lucas Play aqui, ó E aí, galera, se inscreve no canal aí Deixa o like, beleza? Pra essa mitada, beleza? Uhul! Aí, galera, agora bora pro outro obstáculo, beleza? E a gente vai correndo, correndo Empinar e cair E atravessar aquele outro moro, beleza? Então, bora É um É dois É três E... Já! Deu sorte, deu muita sorte Uhul! Que mitada foi essa, galera? Ó, vou dar mais uma mitada aí, então É, então, né? Bora pra outra mitada, então Galera, agora bora pro outro obstáculo, beleza? Então... Tem uma rampa ali na frente E vocês não conseguem enxergar direito Mas vamos pra cá Daí é melhor pra gente fazer a rampa Então... É um É dois É três E... Já! Vamos dar uma empinadinha aqui Fazer a sorte, né? Então Bora! Pisa, filhão! Bora, vai, 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 vai Aqui, essa roupa aqui, galera Essa roupa aqui Opa! Opa! Olha, a mitagem, a mitagem, a mitagem Oooooooou! Que isso que é a mitagem Bora! Agora, bora pro outro obstáculo, beleza? Galera, agora pro outro obstáculo, beleza? Bora pro outro obstáculo E ele tá ali na frente E acho que vocês conseguem enxergar ele, né? Vamos colocar as cenas aqui, ó Colocar um... Uma câmera diferente aqui, né? Pra diferenciar um pouquinho vocês aí Pra não ficar ajudado A mesma câmera, então Bora lá, galera! E aí, policial, tudo bem? Bora lá! 1, 2, 3 e... BAM, 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 BAM! Bora lá! 1, 2, 3 e... Eu vou pular em cima do carro! Nossa! Vai estacionar, vai estacionar Estacionou certinho Tá quase, né, galera? Quase! Aí, agora vai estacionar Ai, que mitada foi essa, galera? Ó, nossa, 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 ó Vai um saltinho aí pra eu dar pra vocês E, galera, bora pra outra mitada Galera, agora Outro obstáculo, beleza? Eu só espero passar esse carro aqui, né? Porque eu não quero nada me atrapalhando aqui Porque agora é uma mitada Que vocês vão amar Então É a última mitada do vídeo, beleza? Se preparem aí, galera É 1, é 2, é 3 e... Já! Bora lá, bora lá Me dê sorte, Deus 1, 2, 3 e... Oh, moleque! Isso que é vídeo? Isso que é LucasPlay, né? LucasPlay LucasPlay joga pra... Pra fazer mitada pra vocês, galera Não joga por vontade, não Bora! Agora... É, galera Xreal por aqui Então, galera Eu acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E... Fui! Vou terminar com uma empinadinha pra vocês, galera Fui! 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 E aí Fui!